É uma reflexão sobre o poder, o que o poder faz, o que a ilusão do poder constrói na mente de uma pessoa, ou de várias pessoas, ou de um grupo de pessoas. O poder, o poder pelo poder não é o poder pelo povo, para o povo e com o povo.